Fala galerinha, top beleza, bem vindo a mais um vídeo de PES 2018, mais uma atualização aqui semanal galera E é o seguinte mano, essa atualização semanal vai sair um pouco mais tarde galera, porque eu dormi mais que a cama mano, sabe quando você dorme mais que a cama E acabou que eu esqueci, não coloquei o celular para despertar, mas tamo aí mano, tamo aí, vamos fazer o nosso trabalho aí galera E é o seguinte, eu estava esperando a Champions League semifinais galera, mas o que eles trouxeram? Eles trouxeram os Legends do Liverpool, MySpace Selection, comemorando aí a passagem do Liverpool para as semifinais aí da Champions League galera A minha opinião sobre isso galera, a minha opinião sobre isso, porque o Cetra saiu hoje, a Champions League, porque dia 24 e dia 25 já são rodadas aí da Champions League, das semifinais né galera Então essa campanha acaba dia 26, já é, praticamente já passou né, os jogos das semifinais, então não vai vir de novo as semifinais da Champions League, eu creio que vai ser isso Então galera, isso é um prenúncio mano, do fim mesmo aí, todo mundo viu ontem aí, nas redes sociais aí, Twitter, Facebook, Instagram aí O fim aí da parceria entre a Konami e a UEFA galera, Konami e UEFA aí Só que eu penso o seguinte galera, eu penso o seguinte, porque aí desde o 2017 tem rumores aí, de que tanto a Bundesliga como a Premier League, como até a UEFA também Queria terminar essa parada aí de exclusividade galera, essa parada de exclusividade Então, o que que a gente ganha com isso galera, é, a Konami deixando de ser exclusivo da UEFA, tanto a Konami como a EA né, que é o FIFA Pode usufruir da Champions League galera, como a EA que tá presa lá, a Bundesliga e a Premier League, pode também acabar essa parada de exclusividade E ela pode vir também pro PES 2018, pro PES 2019 né, eu vi um comentário no Twitter que pra mim foi um dos mais inteligentes né mano Porque ele falou que em vez da Konami tá gastando milhões e milhões de dinheiro aí, segurando esse contrato aí com a UEFA Champions League Acabou com a exclusividade, a UEFA Champions League pode vir pra tanto, tanto como pro FIFA, como pro PES né E o ano que vem também já estão dizendo aí que o, que o PES 2019 já vai contar com 6 equipes, 6 ou é 9 equipes da Bundesliga E provavelmente parece que o Bayern de Munique vai voltar Então galera, acabando com essas exclusividades aí galera, o jogo pode ficar, o FIFA pode ficar completo, como já é né E o PES também galera, então tudo indica aí que o PES 2019 pode vir, ou não né galera, ou não, mas eu torço pra que venha né Um jogo mais completo, sem tantos times genéricos galera, porque essas exclusividades de liga aí De, 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 da exclusividade da UEFA, dessa Premier League, da Bundesliga, pra mim também Eu acho que é muito chato isso mano, então seria legal pra ambos os jogos terem todas as patentes né mano A UEFA Champions League, Premier League, Bundesliga, a Ligue A né, a Ligue 1 né, também E entre outras coisas, essa é a minha opinião galera, mas vamos lá pro que interessa mano, que é a campanha de hoje É, só um, uma esperança que eu tenho aí pro PES 2019 galera Tá aí, PES Selection mais, é, Legend do Liverpool né, mais PES Selection E também aqui galera, vai ter aí, voltar aí os técnicos aí da Master League mano Master League aí, é, joga, é, técnicos aí com pontuação de liderança de 85, de 90 ou mais aí Bônus de habilidade né, de, habilidade de liderança né galera Tá aí os técnicos, Manage, né, é os técnicos aí da Master League galera Então vamos lá pro menu principal, vamos ver se tem atualização ao vivo aí de, condições ao vivo né galera E aí as condições aí galera, Luiz, Cito, Soares, B, eu achei que eu ia pegar o mordedor agora Mas infelizmente não veio o Champions League Griezmann, Hazard, Pogba, Sanches, Buffon, Corto, Ale, o DG, a nossa DG, a Thiago Zão Silva, o nosso Sérgio Ramos também O Keline, Bruto também, tá, tá, Lukaku, De Bruyne, Albamiang tá, de novo mano, Albamiang só vive A agora Cavani, Piquet, Sérgio Busca, Iniesta, Cantê, Navas, Eriksen, Di Maria Mano dá pra me formar um timão aqui, só de A Mohamed Salah, Lacazette, Fábregas, Compone, Douglas, Costa, Cook Ted Stegen, Quadrado, Manzuquite ali Tem ali o Cahill, tá, Mustafa, Giroud Casimiro, B, Dembélé, Jordi Alba, Cavaral, B, Kedira Laporte, Van Dic, Pae, Pedro, Alberto Firmino também tá ali Stanley, Xhaka, Pepe, Gambeiro, Donnarumma tá também Tá ali o Walker, Mariano, Sakou Yarramendi Cantê, tá ali o Dante também, Cantê não, Dante na verdade Fernando Torres, Cacilhas, Yuri Passando aí devagarzinho pra vocês dando uma olhada aí Os jogadores Tá ali o nosso Depay da Liga Pest Tubers Também tá Boa Até aqui tá bacana, né galera Los Celso ali também Condições ruim aí Tá o Mertens, Luiz, Ramsic, Icard, Calerron Imobri, Falcão, Paulinho Lemar, Fabinho, Belote Suba City, né Rui Patrício e Kalinit, o nosso Kalinit ali Da Liga Pest Tubers também Tá D Tá ali o Chinêsinho ali Song Hengmin Tá aí o Pizzi Inak Williams Sidber Coates Já vendi Graças a Deus Peguei Boateng na Copa Pest de Ber Ai caraca E é isso aí galera Vamos lá Pro menu Tá aí galera A lista de Tecos galera E vocês me perdoem Eu falei técnico da Master League Porque eu Tava desabafando lá Acabei tirando a concentração Aí né galera E tá cedo também Acabei de dormir Acabei de acordar correndo aqui Mas não são técnicos da Master League São grandes técnicos Né galera Grandes técnicos aí Com habilidade de gerenciamento E liderança Muito boa aí Tá aí o Klopp aí Que é o técnico aí do Liverpool Que se classificou aí Pra as semifinais aí Ele joga no 4-3-3 Vai perdoando a gente aí galera Beleza Tá aí Bazzoni Bazzoni É o técnico do Chelsea Ele tá no 3-2-2-3 Tá aqui eu aqui O técnico do Juventus aí Não sei o nome dele 4-2-3-1 também Técnicos da Champions League Né galera Tá aí de Champions Para vocês Alguns né Da Master League Mancini Do Zenit Mas com a liderança aí Muito boa 92-91 Isso aí também Conta bastante Essa liderança galera Beleza Então é essa aí Essa lista de técnicos Perdoa aí Pela Gafi Galera Mais uma galera Em vídeo Aqui galera O desafio online Tá aí O Liverpool UFC Challenge Desafio offline Vamos ver aqui É jogo único Um jogo único Provavelmente Lógico Com o Liverpool E ganha aí Um agente especial aí Legends do Liverpool My Spec Selection E aqui no desafio online Galera Voltou aí O Nocivio Challenge Né Essa aqui Vou mostrar pra vocês aqui Ganha aí 30.000 GP Igual a Já teve uma vez Né 30.000 GP Na sua primeira vitória Em diante E você pode obter prêmio E se registrar Um jogador Qualquer jogador No caso Esse Nocivio aqui Bola prata Bola bronze Aí Tá tudo Valendo aí Bônus de GP De 150% Mas um preparador Especial De É Um preparador especial Galera Agora não me recordo De quanto Você tem que ter A pontuação A sua pontuação Lá Pontos ilusórios De 400 pontos Ou abaixo Né 395 399 E tal É pra você Poder participar Dessa aqui Galera Beleza E Como teve Da Ligue 1 Né Da Liga Francesa Agora tem Como teve Da Liga Espanhola Na verdade Agora tem Da Liga Inglesa Se você Cadastrar aí Jogadores Da Liga Inglesa 11 jogadores Você ganha aí 150% De GP Aí Boa pra formar GP Mas infelizmente Não é Champions League Né Galera Pra vocês Farmar Tá aí É Você pode obter Bônus De GP Né Se registrar 11 jogadores Na equipe Da Liga Inglesa Galera Bônus 150% E um preparador Especial Galera Deixa eu só Ver Quais jogadores Que eu tenho Aqui Da Liga Inglesa Tem Deve ter Muito Só no time Que já tem 7 Tem aí O Agüero O Iber Movic Saúl do Manchester Tem que Mohamed Salah Kevin De Bruyne Aí Esse aí Os que joga Na Liga Inglesa Mati Que é Alba Miang Do Arsenal Morata Do Chelsea E aí Esse aí Beleirinho Do Arsenal E aqui No banco Ainda tem Vários Outros Dá pra formar Com o time Com 11 Jogadores Beleza Galera Então Tá aí A chance De formar Um GP Bacana Galera Tá aqui Galera A campanha Dos Do livro My Pets Selection 9 Bola Preta 31 Douradas 61 Pratas Mano Não é Muitas Bolas Não Tá lá 125 1 Milhão 250 Você Zera Galera Tá aí Da Down Que encabeça Lista E 89 Também Notas Muito Boa Também Tem aí Steven Gerrard Esse É top Mano Força Do chute 95 Velocidade 85 Explosão 83 Outras Notas Mais Lá Nos Passes No chute Colocado Finalização Boa E aqui O King Dos Teclados Mano Tá aí Na Inglaterra Em inglês Jogador Livre Tá aí Mano Força Do chute 90 Velocidade Explosão Equilibre Esse King Aí Mano Quando Eu pego Ele Os caras Tocam Terror Com Ele Mano King Tá Yanrush Muito Top Também Tive Ele No PES 2017 Era Muito Top Mano Esse Aqui Não Cadê Aqui Michael Owen Overal 84 Aí Também O Menino Prodígio Aí Ó Velocidade 85 Explosão 90 Muito Bom Tá aqui McManaman Inglês McManaman Explosão Velocidade Dribble 90 Também Muito Bom Deixa Mas Acho Que É Só Esses Mesmo Galera Tá Aí 125 Jogadores Vamos Fazer Um Ball Open Vocês Viram Lá Que Eu Um Salve Um Salve Lopes Um Salve Alisson Rodrigues Um Salve O Tal Do Teus Um Salve Wesley Lewandowski Um Salve João Paulo Um Salve André De João Pessoa Na Paraíba Um Salve Para Mauro Júnior Um Salve Para Jefferson De Barra Velha Santa Catarina Um Salve Para João Augusto Um Salve Para William De Juazeiro Bahia Um Salve Para Dudu Barbosa Salve Para Márcio Dos Santos Martins Um Grande Salve Para Latrel Das Branquelas Galera É Isso Mesmo Latrel Das Branquelas Um Salve Para Rafael Cesar E Um Salve Para Santos No Coração Beleza Galera Então Vamos Lá Para O Baú Pizinho Vamos Ver Se A gente Consegue Pegar O Queria O Kingdom Dos Teclados Ou Gerard Galera Vamos Lá Passou Uma Pretinha E Cabelo Invocado Tá Aí Ayer Ayer Que joga No Swan City Atacante Overall 76 Beleza Vamos Lá Para Mais Uma Bolita Mais Uma Bolita Galera Se Gostou Do Vídeo Deixa Se Inscreve Se For Inscrito Sei Que Sai O Tarde O Vídeo Peço Desculpa Vocês Mas Nossa Mano Dormi Demais Tava Muito Cansado Cara Vamos Ver Agora Oi Mano Passou Perto Da Pretinha Hein Sou Perto Da Pretinha Tá E Barnese Que Joga Meu Burley Atacante Agora 75 Vamos Lá Vamos Lá Mais Um Agora Para A gente Está Se Despedindo Quero Agradecer Muito O Feedback De Vocês Sempre Vocês São Top Mano Estamos Aí Caminhando Para 10k Vamos Ver Quem É Que Vem Bola Prata Mano Prata Mais Um Mais Uma Mais Uma Quarentinha Carrilho Beleza Vamos Estar Nas Vem Clube Aí Caraca Eu Gosto De Mais Dessa Roleta Sou Viciado Nesse Trem Mano Só Pode Essa Roleta Caça Nickel Vamos Lá E Esse GP Que Eu Tavei Galera Foi Que Eu Fui Ganhando Os Bônus Off 10k GP Né Aí Fui Ganhando E Veio Aí Nossa Mano Passou Nenhuma Preta Achei Que I Voltar Preta Não Veio Aí Matou No Peito Quem É Esse Cabeçudo Mui Que Joga No É Esse Time Aí Mesmo MLG Vira 79 Huddersfield É Huddersfield Vamo Vamo I Pra Mais Uma Bal Open De 50 Mil Bal Open De 50 Mil GP Mano Vou Ficar Só Com GP Só Pra Fazer Contrato Mesmo Renovar Contratos No Inicio Logo Pra Ver Se Buga Bugou Bugou Galera Caralho Mano Não Posso Xingar Aqui Não Posso Gritar Bugou Mano Do Céu E É Um Legend Veio E É Um Gerrard Vem Caralho Mano Eu Vou Acordar O Povo Aqui Vem O Povo Tá Dormindo Aí Gerrard Puta Que Merda Os Caras Vão Falar Que Eu Tenho Pacto Com A Conan Os Caras Vão Falar Que Eu Tenho Contrato Com Con Eu Nunca Critiquei A Merda Dessa Roleta Vem Tá Aí Galera Gerrard Mano Amei Vé Cê Louco Cara Galera Valeu Valeu Só tenho Que me Despedir Esse PES 2018 Pra mim Foi um Dos melhores Na roleta E tive Muita Socha Nessa Roleta No PES 2018 No 17 Eu demorei Formar o time Que eu tenho No 16 Também Mas o 18 Foi fenomenal Isso é louco Tamo Junto Galera Um forte abraço Valeu Falou Galera Tamo Junto Tchau Tchau